Oi gente, eu sou a Jota e eu tô aqui pra ensinar vocês como resolver o erro de definar a hora no seu dispositivo Aqui agora no Free Fire que tá acontecendo pra caramba, a gente vai resolver isso aí de uma forma bem rápida e muito simples Antes de tudo, faz o seguinte, dá um tapão nesse like, se inscreve no canal pra dar aquela força aqui pra gente Faz com o celular de todo mundo aqui na família, da sua família, pra poder participar aqui da tropinha no meu canal e a gente bater 500 mil inscritos Então tô contando com a sua ajuda e é nóis E galera, tenho um recadinho pra vocês também, que agora, ó, clica no comentário fixado e é claro, tem recompensinha pra você aí que tá jogando Free Fire e quer ganhar diamantes sem gastar nada, fechou galera? E não só isso, também, por favor, me segue lá no meu Insta, é onde a gente conversa, troca bastante ideia e onde o pessoal me mandou bastante esse erro Então, é claro, vai lá, caso tenha algum erro, alguma coisa, eu vou trazer um vídeo só especial pra vocês, fechou galera? Então, tamo junto, vamos agora pra parte da hora e é claro, galera, é o seguinte, baixa o TikTok, clica em eu, cria sua conta, clica no botãozinho de dinheirinho E tem um espacinho bonitinho pra você colocar um código de convite, você vai digitar o meu código que é 252-749-681 E nisso, você já vai ganhar dinheiro aí pra poder tá comprando Dima e é claro, eu também vou ganhar, inclusive tá em dobro se você convidar o pessoal também Você vai ganhar 4 reais por convite ainda hoje, não sei até quando vai durar isso, mas enfim, e é nóis galera, beleza? Vamos pro vídeo agora e, pessoal, é o seguinte, esse erro basicamente é uma tela assim que tá rolando, olha só galera, eu vou mostrar pra vocês É uma tela assim que tá acontecendo galera, olha só, essa aqui, beleza? Então, é o seguinte, ela é basicamente essa aqui, fechou? E o que que acontece quando o pessoal vai entrar no jogo? Não deixa entrar de novo porque o horário do dispositivo tá provavelmente errado E como que arruma isso? Bom, vamos lá, é bem simples e bem fácil, tá bom galera? Como o meu horário aqui do dispositivo tá correto, eu vou vir aqui, entra nas configurações do seu celular Tá? Se você tiver um dispositivo parecido com o meu, você provavelmente vai ter uma configuração assim, tá? Se não, se for Android, você já vai ter aí alguma configuração muito parecida Se for iOS galera, se for iOS, também é claro, é só ir nas configurações e nas definições de hora galera, beleza? Beleza? Agora é o seguinte, algumas coisas podem acontecer, galera Pode não estar em automático ou pode estar em automático e ter bugado Então o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai desativar todas as paradinhas que estão no automático E aí depois você vai vir aqui em definir data, né? No caso hoje é dia 30, né? Se você tiver em outro dia aí galera, bota o dia aí porque esse erro pode acontecer a qualquer momento Então, né galera, façam isso, beleza? Definir hora, você vai pegar a hora, você pode entrar através do Google e digitar horário de Brasília, tá? Daí vem aqui e digita horário de Brasília, beleza? E aqui ele vai te dizer o horário certinho, 18h32 Depois vocês voltam pra configuração e coloca aqui 18h32, rapidão, dá um ok E aí provavelmente você vai ter que reiniciar o Free Fire, né galera? Lembrando duas coisas, tem que estar a data e a hora tem que estar igual, galera Se não, tem que estar igual não, tem que estar atualizado Então você vai ver o dia que é e também a data e o horário que é certinho, vai colocar E quando você abrir o Free Fire, esse erro já vai ter desaparecido Galera, vocês querem ver uma coisa? Ou é claro, outra coisa, rapidinho, eu já vou mostrar uma coisa bem legal pra vocês Que é o seguinte, às vezes, como o horário automático buga, você pode fazer o seguinte Você vai vir aqui e vai desativar, fechar e abrir o Free Fire E depois vem aqui e ativa novamente porque isso pode ser um erro do dispositivo Caso persistisse, você simplesmente deixa desativado e bota a hora certa Se vocês forem ver uma coisa aqui, se eu botar a data de ontem, por exemplo Uma coisa já vai acontecer no Free Fire, galera Se eu botei a data de ontem, eu vou abrir novamente Eu não sei se pela hora vai estar errado, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui quando a gente botar com a data errada, galera Vamos lá então Botei a data de ontem Vamos ver se vai entrar o Free Fire, galera Vamos ver se vai participar, se a gente vai conseguir logar por causa que eu botei a data de ontem Tá? Às vezes pode ser só um erro, né? Que o Free Fire... Ai, ele deixou entrar Ah, talvez por ser emulador ele já tenha isso Mas por causa que o meu computador já tem a hora certa Mas enfim, aí não sabemos agora Porém, né galera, as configurações estão aí Sigam ela que vocês vão conseguir estar resolvendo esse problema Tá bom, pessoal? E é nóis, galera Então, por favor, também façam aí tudo isso aí pra vocês participar e conseguir ganhar Conseguir arrumar esse erro, né, cara? E é nóis, cara Bom, muito simples e muito fácil Lembrando, pessoal No começo do vídeo eu falei pra vocês aí sobre o TikTok Utilizem lá também vocês pra vocês estarem ganhando algumas... Vocês podem ganhar dinheiro convidando o pessoal aí da sua casa ou enfim, amigos E convidando você também vai poder comprar diamantes depois com a graninha que você ganhar extra, fechou? Muito simples e muito fácil, né? Bom, continuando aqui Olha, entrou Estranhamente entrou, né, cara? O bizarro que agora ele foi Mas enfim Deixa aí, tenta Se não funcionar com o horário automático Você define a hora certinha E reinicia o seu celular Pode ser uma ajuda também E pode resolver tudo, beleza? Então, galera, é nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E deixa um tapão nesse like Que eu tô esperando Deixa aí, então é nóis Ó, valeu Falou E eu Eu fui Tchau 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 Tchau